The Effective Executive, o Executivo Efetivo, livro de Peter Drucker. Peter Drucker, austríaco, um dos gurus do business na história, digamos, moderna, pelo menos, morreu em 2005, e traz à tona alguns aspectos importantes e relevantes para a gestão de empresa, desde a administração, gestão dos recursos, das pessoas e tudo mais. Então, é quase uma bíblia, como cada bíblia, a gente tem coisa que a gente já sabe, mas nos ajuda a enfatizar alguns pontos. Os pontos-chave onde ele enfatiza são dois, são gestão das pessoas, ou seja, a importância das pessoas, não adianta ter a melhor estratégia do mundo, os melhores processos dentro da empresa se você depois não tem pessoas de confiança que possam implementar todas as ideias lindas que a gente possa ter. Então, pessoas, primeiramente, e outra é prioridades, né? A gestão das prioridades também é um ponto-chave de toda a filosofia do Drucker, no sentido em que priorizar não é só fazer o que é mais importante, mas também, e mais importante do que isso, deixar de fazer o que não é mais importante. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente gasta energia. E se a gente está fazendo coisas não importantes, a gente acaba tirando essas energias das coisas mais importantes que a gente deveria fazer. Então, acaba deixando menos foco nas coisas mais importantes. Então, é um livro que eu sugiro ter como no seu repertório de literatura de business. E está aqui, ó, Peter Drucker, The Effective Executive. Você vai achar o link na descrição para poder comprar o livro, ou no perfil, ou no comentário, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo. Eu te convido a nos seguir nos nossos canais sociais, no YouTube, se inscrever, e entrar em contato caso você gostaria de alguma informação sobre como podemos ajudar a sua empresa a implementar um processo de aquisição cliente. Até a próxima. Tchau! Tchau!